Vem Eu vou te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra escandalizar, dar a bordar por cima Não vou parar até te ver piando Vem mal das canta, te encosta em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto Vem Vem Eu tenho um tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora em mim Pra te dominar É a tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra escandalizar, dar a bordar por cima Não vou parar até te ver piando Vem mal das canta, te encosta em mim Eu já quero e você sabe I'm 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 Ah, ah, oh, eh, eh